Iniciando mais um vlog aqui para vocês. Família está tratado de abrir uma conta, então estou aqui nesses procedimentos de tratar os documentos. Fui atrás primeiro da declaração do bairro e consegui. Consegui aqui a declaração do bairro e é tipo aqui. Então como é que é Malta? Clube de Pereira aqui. Malta, como vocês podem ver que estou aí nesse assunto de tratar do cartão e já se passaram aí 15 dias, como o banco tinha dito para esperar 15 dias, então já se passaram 15 dias, então decidi passar aqui do banco para ver se o cartão já tinha saído. O cartão já saiu daqui o cartão, depois eu mostro com mais vagar aí, mas é isso. Eu depois também tenho que ir, porque naquele dia eu tinha que, tinha que ir abrir no outro banco. Hoje eu de fazer isso e de tentar abrir no outro banco. Então espero que tenham gostado aí do vídeo, já deixa um like, se inscreva no canal. Depois eu vou fazer a abertura do cartão só para ver como é que é o outro cartão e tal. Então é isso Malta. Então Malta, acabei indo para o banco, mas infelizmente o banco estava sem sistema, estava sem sistema, então eles disseram para voltar no outro dia e tem que procurar, tem que arranjar tempo para tal. E consegui levantar o cartão do outro banco que eu fui abrir a minha conta, o Milenio BIM, já está aqui comigo, como eu mostrei aí e já estou a chegar em casa e aí de ver como é que fazer para mostrar o cartão. Então é isso família, já deixa um like e se inscreva no canal. Então como é que Malta, ontem eu como tinha dito que quando chegasse a casa iria mostrar o envelope que contém o cartão para vocês. Ontem depois de sair da faculdade e eu tinha que passar de outro banco para abrir a conta bancária, mas depois ouvi que o banco ficou com sistemas, então eles disseram para voltar em outro dia. Mas já estou aqui com o envelope que contém o cartão do Milenio BIM e vamos abrir juntos aqui. Não vou mentir que estava ansioso, me conti para não, para não, para não abrir, mas vamos abrir aqui todos juntos. Estou dando só no meu nome aqui. Então, mas eu estou muito feliz, estou muito feliz e sem palavras, o cartão bonito e tudo mais. Eu até que podia ter o cartão no próprio dia, mas eu pedi um cartão personalizado, então é por isso que levou aí os 15 dias, até um mês. Muito feliz, muito feliz. Então pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. Deixem aí o like, se vocês gostaram do vídeo, comentem aí. E eu depois quando estiver para abrir outra conta e te trazer também, pedi gravar para vocês, para fazer aí uma comparação do tempo, onde eu levei mais tempo, sendo assim. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado. E aí E aí E aí Tchau, tchau.